Em uma entrevista em 2012, você disse a seguinte frase, o dia do índio é uma parça criada com boa intenção. Eu queria saber o que você quis dizer com essa frase, e se você acha que de 2012 para cá, a própria comunidade indígena, ela tem se apropriado mais dessa comemoração, digamos assim, e se apropriado mais desse mês que é reservado e é comemorado o dia do índio. Então, é aquilo que eu dizia inicialmente, isso foi tudo fruto de uma narrativa, uma narrativa que surgiu lá no início de tudo, lá em 1500, quando já Colombo, antes e depois Cabral, haviam imaginado que tinham chegado em um lugar e chegaram no outro. E aí índias, índios e não sei o quê, e foi essa história oficial que a gente aprende a partir do quinto ano, inclusive, na escola, a história do Brasil. E aí foi se criando toda uma narrativa, um discurso, em cima dessa palavra. E chega até nós com esse peso todo. Os índios, índios atrapalham o progresso, os índios são preguiçosos, os índios são selvagens, nós tivemos que vencê-lo, nós somos mais corajosos, nós somos mais fortes, mais inteligentes que os índios, tanto é que nós dominamos eles todos. E aí a história do Brasil é uma própria farsa. A história do Brasil é uma farsa inteira. E a comemoração do dia 19 de abril está dentro dessa farsa. Porque a narrativa oficial nos apresentou uma série de heróis. E esses heróis, na verdade, eram assassinos. Assassinos de povos indígenas. Era o que nós chamamos hoje de genocidas. E isso vale para o presidente, inclusive. Eram genocidas. Ou seja, iam lá, matavam, contaminavam com veneno, davam roupas contaminadas com doenças. Eram guerras biológicas que se faziam com outros povos indígenas. E isso tudo justificado em cima de uma ideia de negativação dos indígenas. Os indígenas atrapalham o progresso e desenvolvimento do país, porque eles estão em cima de terras férteis, mas não querem sair de lá, não querem oferecer para a gente, não querem... ficam lá se defendendo. Então, vão matar tudo, vão acabar com tudo, que é mais fácil. E foi essa a tentativa da história do Brasil. Até muito recentemente, agora, teve um pequeno suspiro, que foi de 1988 até 2016, mais ou menos, e que depois voltou novamente à carga de perseguição dos indígenas e tal. Então, a história do Brasil é uma tentativa de exterminar as populações indígenas. Nesse sentido, quando se comemora o dia 19 de abril, se comemora um índio que não existe. Porque essa palavra índio, como eu disse, ela esconde a diversidade cultural e linguística do Brasil. Você está comemorando uma ficção, uma invenção. é uma invenção, por isso a ideia da ficção. É uma invenção que foi sendo construída ao longo do tempo, reproduzida pela literatura, reproduzida pela escola, que é um aparelho do Estado para passar suas ideologias, e é reproduzida pelo discurso oficial e pelo discurso da propaganda, o discurso também das televisões. Só para dar um exemplo, quando a gente ouve a linda propaganda do agronegócio, o agro é pop, o agro é a economia do Brasil e tudo mais, a gente acha lindo, maravilhoso aquilo, mas quem tem senso crítico sabe o que representa o agronegócio para uma sociedade como o Brasil. Para a destruição da natureza, para a contaminação dos alimentos, para a indústria dos alimentos no Brasil, que é movida por eles, eles acabam vendendo a ideia de que eles são o progresso e o desenvolvimento, mas não dizem que para isso eles têm que desalojar os indígenas, as comunidades ribeirinhas, que eles têm que colocar o boi e o boi destrói com tudo, têm que levar poluição, têm que levar o mercúrio, têm que levar as doenças. Ou seja, a gente se alimenta com a propaganda bonita, porque ela é, mas, ao mesmo tempo, na real, a gente está se alimentando com o veneno que isso traz. Portanto, e a propaganda a respeito dos povos indígenas, propaganda negativa, diga-se, foi tão bem feita que as pessoas aceitam, aceitam ser assassinadas através do agrotóxico, mas não aceitam que os indígenas mantenham a floresta de pé. Só lembrando, assim, Juliana, que é bom fazer sempre uma separação. Eu não sou índio, eu sou munduruku. Se alguém quiser me chamar por uma palavra bem parecida, pode me chamar de indígena. Aí eu sou um indígena munduruku. Mas, se me chamar de índio, ela não está falando de mim, ela está falando de uma imagem que está construída na cabeça dela. Então, é importante que as pessoas saibam que no Brasil não existem índios. Existem, sim, povos originários, que é também uma definição que se pode dar da palavra indígena. Quando eu chamo alguém de indígena, estou dizendo que ele faz parte de um povo originário. E, quando eu falo alguém que chama alguém de índio, eu não estou falando nada a respeito dele. Estou falando só coisas que eu aprendi equivocadamente. Então, é importante lembrar isso para as pessoas. Índio, indígena, sim. Índio, não. Indígenas, sempre. Índio, temos que acabar com essa palavra, que essa palavra é uma palavra prejudicial, é uma palavra equivocada, é algo que a gente não pode ficar reproduzindo, porque, senão, a gente vai estar dando sinal da nossa própria ignorância.